A H100 tem mais potência e mais torque que o nosso concorrente. Com 12 passageiros, a H100 sobe ladeira melhor que o nosso concorrente. E a H100 é mais bonita que o nosso concorrente. Como você já deve saber, o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A H100 é mais bonita que o nosso concorrente é uma besta. A primeira coisa que você percebe sobre essa mulher, é a sua olhos. Bright, blue olhos. É rar para ver as olhos, porque elas são usually covered, mas quando você faz, é worth it. A segunda coisa que você percebe é a sua mão. Strong, powerful, yet feminine hands. Mas o real heart-stopper que essa mulher tem na sua galáxia de talentos é a voz. A voz de milhares de dólares. Ela é uma legenda em sua vida. Ela é um grande grande em sua vida. Ela é um grande grande em sua vida. Ela é um grande co... GLENN! Mas ele é um grande em sua vida. Coffee! Eu quero que eu peguei! É melhor não ser frio. Pipa. Pipa. Eu estou tão sobre-segurado. Vou pegar isso. Take the bus. This'll do. Take me to the venue. I'm sorry, I'm booked for someone else. Yeah, right. Just take me to the venue. What venue? I'm gracing this armpit of a town for one night. If you also think I'm going to know the name of the venue in L.R. Pitto, you're sadly mistaken. You are the driver. You are supposed to know. We're going to the palace. We? Listen to my bone from the neck up, driver friend. I suggest you put your foot down. And next time, do your homework. Okay. Fine. What do you think you're doing? I'm coming with you, ma'am. Then get on the roof and hold on tight. Out! Out! Follow behind. Good idea, tough guy. What are you waiting for? Let's get out of here before he gets in the car. I don't want him following me. Okay. Don't lose them. Why are we going so slow? Excuse me? Are you deaf as well as stupid? I said, why are we going so slow? People are waiting for me. Well, ma'am, I wouldn't like to put you in any danger. Don't man me, smarty pants. The shame you're driving isn't as smart as your mouth. I thought I told you I don't want that car following me. Huh? Not so smart as to answer that, are you, smarty pants? Would you excuse me for a second? I'll take care of her. 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 So, sir. A CIDADE NO BRASIL Let's try again A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí We got you here And in good time too Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.